6 plantas medicinais para tratar a rinite alérgica Esses remédios naturais podem ser de grande ajuda em caso de rinite alérgica. No entanto, caso seus surtos estejam ficando mais fortes e consistentes, consulte um médico especialista. Em algum momento todos nós já fomos vítimas de um ataque de espivos. Geralmente acontece quando entramos em contato com a poeira, o pólen, produtos químicos e até mesmo odores fortes. Você sabia que está é uma resposta natural para se defender contra a entrada de micro-organismos em seu corpo? Em alguns casos também pode ser uma rinite alérgica. Aqui falaremos sobre algumas plantas medicinais para tratar esse problema. Cientificamente falando, a rinite alérgica nada mais é do que um processo inflamatório que ocorre nas membranas mucosas, secundário a uma hiperreatividade e a inalação de certas substâncias alergênicas. Os sintomas são muito semelhantes a um resfriado comum. Começa com secreção e coceira no nariz, associando posteriormente constipação nasal, dores de cabeça e até tontura. Embora represente uma condição bastante comum na população em geral, é bastante irritante e desconfortável devido aos seus sintomas associados. O tratamento é baseado na ingestão de antihistamínicos. No entanto, existem muitas alternativas naturais para o controle e alívio dos sintomas. Plantas medicinais para curar a rinite alérgica. Existem muitas plantas medicinais para aliviar os sintomas da rinite alérgica e da gripe. Hoje vamos falar sobre seis delas para não abusar no consumo constante de antihistamínicos sintéticos. Estas recomendações simples podem ajudá-lo a manter um estilo de vida mais saudável. 1. Alka-sushi Começaremos com o alka-sushi, um arbusto usado para o tratamento de alergias. Na cultura tradicional chinesa, é considerado uma cortisona natural devido às suas propriedades anti-inflamatórias. Tome uma infusão, seu extrato ou consuma a raiz. 2. Açafrão O açafrão é uma planta muito utilizada como tempero em receitas. Graças às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, obtemos múltiplos benefícios para curar a rinite alérgica. É caracterizado por promover a produção de anticorpos e aumentar as defesas naturais do corpo. Perfeito para ser incluído em pequenas porções em sopas, sucos de batidas e creme. Devido ao seu sabor leve, é fácil misturar com outros alimentos como pão, canela e laranja. 3. Chá verde Outra alternativa natural e bastante popular em países como Marrocos, Índia e China é o chá verde. Seu uso popularmente se estende a jovens e adultos, reconhecendo seu efeito antialérgico e impedindo a produção de estamina. O consumo de duas ou três xícaras por dia fortalece nosso sistema imunológico, além de produzir um efeito agradável de relaxamento e conforto. 4. Hortelã A hortelã-pimenta, por outro lado, é tradicionalmente usada pelas culturas orientais por seus efeitos anti-inflamatórios no alívio de múltiplas doenças e por suas propriedades descongestionantes. É uma planta fácil de cultivar em qualquer lugar. Seu sabor e cheiro permitem seu fácil uso tópico, oral ou aromaterápico. 5. Gengibre Mastigar um pedaço de gengibre ajuda a reforçar o sistema de defesa do corpo e oferece propriedades anti-inflamatórias e descongestionantes. Ao consumir esta raiz, os sintomas nasais são aliviados e a dor de cabeça e a dor no peito desaparecem. 6. Hortiga A hortiga se destaca por seus poderosos efeitos depurativos. Seu uso em infusão ou extrato nos ajuda a interromper a produção de muco e os ataques de tosse. É uma planta que cresce de forma selvagem em áreas úmidas, com bordas irregulares e pelos pungentes. Graças ao seu elevado efeito antihistamínico, ela é amplamente utilizada em pacientes com alergia crônica ao pólen. A hortiga oferece múltiplas opções de tratamento para rinite alérgica. Seja em combinação com outros alimentos ou infusões, os seus efeitos descongestionantes e anti-inflamatórios são muito efetivos. É recomendável mudar os hábitos alimentares e evitar alimentos ricos em estamina, como frutas cítricas como laranja, tangerina, limão, abacaxi, kiwi, banana, morango e ameixas. Açúcar branco artificial e refinado. É aconselhável incluir em sua dieta alimentos baixos em estamina, como legumes, verduras, leite, quinoa, pão, arroz ou trigo, peixe branco fresco e carne como frango, peru ou de cordeiro. Da mesma forma, recomendamos a adição de uma colher de chá de mel às nossas refeições. Ele é rico em pólen e seu consumo diário expõe nosso corpo a pequenas quantidades e impede que ele reaja a ele. Com uma boa dieta e estas seis plantas medicinais você pode lutar e curar a rinite alérgica. Uma planta pode evitar os desconfortos causados pela alergia, experimente!